Olá mães, a paz do nosso Deus esteja com cada uma de nós, eu me chamo Edijane, sou da cidade de Gravatá, do estado de Pernambuco, faço parte do Ministério Mães Unidas em Oração Internacional e os meus filhos estão na rede mundial de oração. Amém? Mães, como vocês sabem, todos os dias recebemos nossa ênfase diária e a de hoje encontra-se no livro de Deuteronomium, capítulo 30, versículo 20. E eu gostaria muito que você pegasse sua Bíblia e que você meditasse nesse versículo do qual vou ler para vocês. A palavra de Deus nos diz, que ames ao Senhor teu Deus, que ouça sua voz e te achegues a Ele, porque Ele é tua vida e o cumprimento de teus dias, a fim de que habites sobre a terra que jurou o Senhor a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, que lhes havia de dar. Amém? Que essa palavra, que essa passagem bíblica fique gravada em seu coração, que você medite nessa palavra, que você reflita nessa palavra. Mães, essa palavra de hoje, ela nos traz que devemos amar ao nosso Deus, que devemos ouvir a voz do Senhor e que possamos nos achegar a Ele. Eu tenho certeza que cada uma de vocês deseja isso para os filhos de vocês, como eu desejo para os meus filhos. Então, o meu pedido de intercessão hoje, a minha oração hoje, é que os nossos filhos amem o Senhor, que os nossos filhos ouçam a voz do Senhor e que os nossos filhos se apeguem a Ele, se apeguem ao nosso Deus. Amém? Vamos orar, vamos interceder pela vida dos nossos filhos, que os nossos filhos tenham boca, olhos e ouvidos espirituais, que o coração deles voltem para o Senhor e que eles sirvam ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos nesse momento. Senhor, nesse momento de oração, que esta palavra tão rica e poderosa adentre em nossos corações, Senhor, e que possamos meditar, refletir, interceder, clamar pela vida dos nossos filhos, Pai. Que cada um deles tenha o coração voltado para Ti. Que cada um deles, Senhor, se apegue mais e mais a Ti. E saibam, Deus, que Tu és o único Senhor e suficiente Salvador de suas vidas. Nós, como mães, nós, como mães intercessoras, mães unidas em oração, estamos aqui, meu Deus, de prontidão para estarmos orando, intercedendo, clamando pela vida dos nossos filhos, para que cada um deles, Pai, busque o Senhor todos os dias de suas vidas. É no nome do Pai, é no nome do Filho, é no nome do Espírito Santo, que eu te louvo, te agradeço e te peço, crendo no poder de transformação na vida dos nossos filhos. É no nome de Jesus. Amém. Mães unidas em oração, filhos protegidos, todo filho precisa de uma mãe que ora. E você, já orou pelo seu filho hoje? Que Deus te abençoe. Amém.